Música Estamos quase chegando na Catarina Pan House Isso mesmo rapaz, porque hoje é o dia especial É realmente, hoje estaremos saindo pelas ruas de Curitiba Colando cartazes, fazendo pampletagem Não é a ponta do embaseado não é, é a ponta do leitão Caralho, agora você entrou na luz, bom Estamos tentando colar um cartaz aqui Se quiser não tá conseguindo, né? Cara, eu quase tinha uma fita crepe, cara É, esse durequinho amanhã não vai sair não, cara Tinha que ser aquelas fitas grossas Não, mas o Piá vai passar com responsabilidade Deixa que eu passo se precisar, né? Eu tenho que fazer o negócio completamente, meu Vamos lá Segura de dois lados, né Coco Opa Pega um... Pega um... Por favor Eu faz Pega um cartazinho Tá ficando uns cabelos duros aí, da... Tudo da verdura aí, coisas de chacina É... O deck mais... Não importa o que não tem o que tem a gana ht, meu Velho pacho ben lincando, cara Não é o caralho Caralho Tá, torzeira da caralho tem 26 aí Por um Huck Club Isso aqui, mas de onde? É esse aí Psicotria Macedônia FUS Vai Ciclúss Olha lá, botaram assento É mesmo Assento Um pouco eu não entendi o que tem assento Pois é, tem que ter assento Eu sofri na primeira O race é muito mais bonito Certo que era muito simples essa pomba Vambora Vamos, cadê o carro mesmo? Vamos no Wonka agora? Se vocês quiserem vai em casa Eu até aceito Ah não, ta filmando Deixa eu falar isso Atirar Olha o efeito que eu vou dar agora Margarina Margarina Perdi Andresa Pum O Rodolfo parece o Guspi Quem que é esse aqui Esse aqui é o Punk O Punk? Parece o Tupi É, os dois estão iguais, meio que irmãozinho É o Guspi e o Tupi Você tá com o olho do Demo Catarina Parece que só falta o Chico Olha lá, Chacau Eu evito Chacau O filho evita em mim mesmo Meu Deus Eu sou anestesiático O cara vai dar uma boa noite cinderela O cara vai dar uma boa noite cinderela Deixa eu colar nessa bosta aí Vamos tocar domingo, Diogo Domingo no 92 Demorou Vai lá, no domingo O Terce também vai Mandei pra você por e-mail, cara Comvite Mandou? Mandei por aquele Nossa! Olha lá Ele tem 4 Ele tá ficando curativo Só anestesista ali Deu bem Tranquilo, que lindo que você tá, cara Hoje, meu Não Uma coisa de Jane's job depois da gripe Eu tô com detalhes de coadjuvante Não, ele vai descolar uma fantasia aqui, cara Nossa, isso é pior Tá mais pro Eric O Eric Deve se não sai Eu tô de estrela de cinema, mas não adiantou Eles não deixaram entrar Eu tô de coadjuvante Eles são de coadjuvante Eles não deixaram Você tá parecendo mais o Eric Strada Só por uma baroquinha Cadê os confletinhos, Pia? Pode deixar voar? Oi Tudo bom? Oi Tem que entregar pro funk Você vai voltar aí depois Vai voltar? Nunca se sabe quando ele vai voltar Eu acho um grande Que bosta, hein? Gosta, mulher Que bosta Você gosta dessa bosta? Boa, tá bem Eu recebi ó que três anos de cartaz O que que é isso? Não pode reparar desse fantasia Mas ele tá de palhaço Você não reparou? É aquele palhaço dele? Tá brincando ali Eu não sabia se era do exército mesmo ou não Porque a fantasia tá... Do tipo Não 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 Alguém pode chamar o funk Desenvolvimento Alguém pode chamar o funk Desenvolvimento Eu tô falando Tá bom Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando É porque eu tô chorando Eu tô chorando Nos vários da vida eu vivo como espalhadas Eu passo a convencer Não sou mentira, já bebo como morre Mas não quero confusão Nos vários da vida eu vivo como espalhadas Eu já não lembro mais Mas não quero confusão Eu preciso amanhecer Todas as eras em falta da pessoa Não pode enlouquecer Todas as drogas em falta de lixo Que não atrasa mais Nos vários da vida eu luto, eu desisto Mas não sinto o meu mal Nos vários da vida eu grito, faço zona Até me arrepender As velhas contadas As velhas contadas, as velhas contadas Eu já nem vivo mais Nos vários da vida, talvez o meu destino Passa a me cumprir Em todas as eras em falta de pessoas Não pode enlouquecer Todas as drogas em falta de lixo Se não atrasa mais Nos vários da vida, nos vários da vida 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 Máscara! Que lindo! Que lindo! Ó, Malco, vou cata. Cata, Malco. Vim, vim, vim! Vim, vim! Vim! Ná, vim! Máscara! Calor, vim! Calor, vim! Eeeeee! Capa,apa! Boa! 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 Quantos dias e raios que eu não vejo amanhecer Aceitar o dilhão de pó e concreto Não tem terra pra guardar Aceitar o dilhão de pó e concreto E quando irá se cruzar Aceitar o dilhão de pó e concreto Eu preciso me encontrar Eu não sou do mundo de ti Eu não sei a que eu posso Mas eu preciso de um vale muito sai Eu sou do mundo 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 Procuro te cantar E nos seus olhos eu quero enxergar A mudança é só o início Esse dia vai chegar E como que eu sou um monte Saber que você não me identifique Eu não sou você que eu gosto Se eu me brilho pra pensar Eu não sou, sou, não vou sentir Eu não pensei naquela porta Mas eu me vi um sacramônio Se eu já estou tirando Eu não sou, sou, não vou sentir Eu não pensei naquela porta Eu não sou, sou, não vou sentir Eu não sou Competition O que eu sou, não vouilton Eu não sou, não vou meditar Então eu vou ajudar Eu não quer deitar Eu não sou tão malcomitante Eu não errei naquela casa Eu não sou tão malcomitante Eu não entrei naquela casa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa O que é isso? 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 O que é isso?